Segundo o levantamento realizado pela IPTC, o número de vítimas fatais no trânsito de Porto Alegre vem caindo. Mesmo assim, as estatísticas do órgão municipal mostram que as mortes por atropelamento não diminuíram. O trânsito é para a gente poder se mover com rapidez dentro do possível. Mas quando motoristas, pedestres e ciclistas entendem essa rapidez de forma diferente, aí é que ocorrem os acidentes. É arriscado, né? É o certo, não é, para levar por ali, né? Mas a gente que mora aqui já é acostumado, né? Meio perigoso, mas a gente é acostumado, então a gente pega, atravessa rapidinho, correndo. Este ano, só nos primeiros quatro meses, 23 pessoas perderam a vida no trânsito em Porto Alegre. Em 2015, no mesmo período, foi pior, 42 óbitos. Entre as medidas para mudar a realidade sobre o asfalto, como abordagem, blitz e radares em locais estratégicos, a EPTC afirma que vem realizando um estudo sobre o perfil das vítimas. A verdade é um conjunto de esforços, né? Na verdade, a gente aumentou a fiscalização, não só a balada segura, que atua de noite, principalmente no público, com álcool, e também a questão do radar. Então, a gente aumentou essas duas partes da fiscalização e também um trabalho em cima da análise de cada uma das mortes. Todo acidente fatal em Porto Alegre recebe um tratamento especial. A gente vai lá e olha quais foram as causas do acidente, se foi quando é idoso, a gente procura ver se é álcool, se é o excesso de velocidade, o local, inclusive alguma ação de engenharia para melhorar o local. Mas o levantamento da EPTC também mostra que o número de mortes por atropelamento não diminuiu. De janeiro a abril deste ano, 12 pessoas morreram na capital gaúcha porque atravessaram a rua no momento errado, por distração, impaciência e até por excesso de confiança na ação dos motoristas. Cortar caminho, dar uma corridinha para chegar na outra calçada, cenas assim tão comuns desafiam o instinto de sobrevivência. Tu vai atravessar? Estou tentando, mas acho meio impossível atravessar aqui. É preferível sempre atravessar na faixa, né? Porque para a segurança nossa e para ensinar para nossos filhos também. No grupo dos protagonistas mais frágeis dessa telenovela violenta que é o trânsito, ciclistas também percorrem o cenário errado, mesmo com a ciclovia logo ali. O número de óbitos de ciclistas está atingindo o valor de 6%. Então é bastante preocupante. Nós precisamos incrementar a construção das nossas ciclovias, ciclofaixas, para que o condutor de bicicleta tenha uma condição melhor de circular, sem sofrer atropelamentos e colisões e a sua vida também possa ser preservada. A legislação mais rígida também está fazendo muita gente tomar mais cuidado. Em novembro, as multas de trânsito vão ter reajuste de até 65%. E o uso do celular ao volante passará de infração média para gravíssima.